Se te agarro com outro, te mato, a música odiada pela Lei Maria da Penha. Quando chega na hora da Sandra Rosa Madalena, ela levanta, bota a saia aqui do lado, bota uma rosa no cabelo, que começa a querer subir no palco. E aí eu digo, olha aí, tá vendo? Isso aí tá se transformando quase num ponto de macumba. Isso não é mais uma música qualquer, por favor. A gente não pode levar em consideração de que tudo tem que ter grana, né? E se estão te homenageando é porque gostam de você. Então você se oferece pra fazer alguma coisa e acaba rendendo coisas muito boas, graças a Deus. Pode crer. Eu imagino que o Sidney Magal está incrustado na memória de milhões de brasileiros, porque eu lembro da época que eu assistia TV que, mano, todos os programas você ia e falava e você era, tipo, era um negócio, você era um galãzão máximo. Você era, tipo, todo mundo queria o Sidney Magal, né? Não, e as crianças. Tem uma coisa muito legal. Eu acho que a longevidade da minha carreira se deve muito a isso. As crianças que, na época, lá no início, já são 40 e poucos anos, né? Só de Sandra Rosa Madalena foi em 1977, 78, imagina. Eu tenho muito tempo. Então as crianças me imitavam muito, pelo tipo físico, pela própria indumentária e tal. E essas crianças são os formadores de opinião de hoje, são os homens de hoje, donos de empresa. Então tem sempre uma lembrança ali guardada de algum momento meu, porque era uma figura que chamava muita atenção, né? Muito forte. Era, inclusive, uma bichona que tinha aparecido pela primeira vez, porque o pessoal dizia, olha, é uma bichona, ele está louco. Porque na época não tinha, era Roberto Vanderlei, Jerry, enfim, José Augusto, todos eles eram muito comportadinhos. Aí quando apareceu um CDMH muito rebolativo e tal, dando uma diamante latino, eu saí até como bichona, tipo, é uma bichona. Então isso aí foi ótimo, porque marcou na cabeça de todo mundo. Por que você... Como que você chegou a criar essa sua personalidade, assim, pra mim? É, porque cigano. É, isso aí é uma série de coisas que eu digo que só Deus mesmo explica, porque se me favoreceram tanto é porque era pra mim, né? E eu tive, no começo da minha carreira, eu cantei muito na noite. Eu fui cantor de boates, churrascarias, enfim, isso com 16 anos de idade, 17 anos de idade, até os 20 anos de idade. Então o nome já era Sidney Magal? Não, não. E já tive alguns outros nomes. Ah, tá. Gravei um CD na CBS, que nem existe mais a CBS, com o nome de Sidney Rossi. Aí você vai perguntar, por quê? Primeiro que era um laboratório famoso de medicamentos, que não tinha muito sentido botar o meu nome, Sidney Rossi. Mas o produtor era o Rossini Pinto, que era um cara que me levou pra gravadora e queria o nome dele ali pra ele... Sabe, umas coisas daquela época. E aí gravei um CD como Sidney Rossi. Aí depois fiquei como Sidney só, também não funcionava muito legal. Quando eu viajei com 20 e poucos anos de idade pra Europa, eu fiquei quase dois anos na Europa, cantando mesmo, fazendo shows, sem ser conhecido de ninguém, tampouco dos brasileiros, eu comecei a me apresentar em vários locais e o meu nome é Sidney de Magalhães. E o Magalhães na Itália não é pronunciado, o LH não existe. Então era Magalais. Oh, Magalais, Magalais, não existe nada pior do que isso. Um empresário italiano pegou e disse, olha, bicho, corta o Magalhães no meio, deixa Magal e fica Sidney Magal. Eu acho que é uma coisa que vai ser pronunciada até na Indonésia, no Japão, em qualquer lugar. Então a ideia foi desse cara. Agora, quanto ao meu estilo, quanto a tudo isso, foi nascendo no palco. Eu podia soltar literalmente a franga em cima do palco, então comecei a botar roupas coloridas, brinco, cabelo encaracolado. Eu usava uns saltos de sapato, você vai dizer pra quê, né? Porque eu já tenho 1,90m. Eu usava 9cm de salto, eu ficava com 2m no palco e com roupas coloridas e tal. Eu chamei muito a atenção lá fora por causa disso, sem fazer nenhum sucesso. E acabei voltando pro Brasil com essa performance. Comecei a cantar de novo em churrascarias, em boates. E aí, nesse momento, eu fui descoberto. Aí já era 1973, 74, por aí. E o meu primeiro disco foi em 76. Se te agarro com outro, te mato. A música odiada pela Lei Maria da Penha. Mas eu nem canto mais nos shows mesmo. Fizeram uma comigo que foi muito triste mesmo, eu fiquei muito chateado. Colocaram na internet uma pessoa que tinha sido assassinada, uma mulher por um homem. E o cadáver dela estava lá no local e tal. E aí colocaram uma montagem, obviamente. Colocaram uma fitinha com o nome da minha música. Se te agarro com outro, te mato. E prenderam no pé dela e disseram... Cidney Magal, muito obrigado pelo conselho. Bicho, isso foi uma ducha pra mim, tipo... Maldade pura, né? Maldade pura. Porque era uma coisa de força de expressão. Se te agarro com outro, eu te mato. Te mando umas flores. Enfim, era uma coisa da época, né? É o sentimento. Aí eu parei de cantar. Mas faço questão em todo show, quando eu falo, todo mundo... Canta, canta. Digo, não vou cantar, não. Porque eu não estou a fim de ganhar um pepino pra cima de mim aqui. É foda. A gente está vivendo um mundo meio chato nesse sentido. Muito chato. Nesse sentido é muito chato. E só vocês mesmos, pessoas inteligentes e jovens, não é porque estou na presença de vocês, é que podem dar um pouquinho de basta nisso, porque isso está provocando muito atrito entre as pessoas, sem necessidade, né? Eu vou dar um exemplo aqui, que minha mulher deve estar... Na hora que ela ouve, ela vai querer me matar. Mas, por exemplo, um shopping lá de Salvador colocou todos os Papai Noel, Papai Noel em todas as lojas, todos os lugares, negros. Porque a Bahia, sem dúvida, é um... O Estado, acredito, com mais negros no Brasil, né? Tem uma história maravilhosa. Eu tenho o maior respeito por qualquer ser humano, independente de cor, religião, qualquer coisa. E aí, minha netinha foi ver o Papai Noel passeando no carro da Coca-Cola. E era aquele Papai Noel gordo, de barba, branco, pá, 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 pá. E aí, ela fez o comentário, ela disse, ah, o Papai Noel tem só dois anos, o Papai Noel... Aí, a menininha do lado, que estava o maior, disse assim, é, mas ele é branco, os do shopping são pretos. Aí, eu perguntei, gente, para que criar esse tipo de questionamento ou de ter embate entre as pessoas? Porque vai chegar uma hora que vai dizer, ah, mas o teu é preto, o meu é branco, azar o seu, problema seu. Não, o Papai Noel foi criado lá na Escandinávia, sei lá onde, entendeu? Onde só tinha uma população branca e, obviamente, em cima daquilo se criou a imagem dele. E eu acho que essas coisas são muito perigosas hoje. Eu não gosto de falar nesse assunto porque fica parecendo que é racismo, ou é homofobia, ou é isso ou aquilo. Mas o exagero é porque nem sempre são as pessoas inteligentes que podem falar sobre isso ou ouvir isso. Então, fica problemático. Você falou muito bem, está muito chato. Está, está criando um ambiente que as pessoas não querem mais falar o que pensam, não querem mais cantar as músicas antigas por causa de uma patrulha. Não tem nada a ver, meu irmão. Não tem nada a ver porque você pega as atuais, por exemplo, e eu ouço de vez em quando, ou quase sempre, você pega alguns que falam como Rita, como é que é? Aquela música da Rita famosa? Rita, sua desgraçada, volta para mim que eu te perdoa a facada. Hein? Eu digo, e ficaram chateados com se te agarro com outro, te mato. Aí você vê uma incoerência. É como se todo mundo estivesse torcendo pelo seu próprio time. E aí eu aprendi com os meus avós uma coisa que eu acho que muita gente não aprendeu, que é não discutir política, não discutir futebol e não discutir religião. E nessas três coisas que hoje em dia se discute muito, inflamadamente, acontecem assassinatos e brigas e atritos horrorosos no futebol. A gente vê torcidas contra torcidas. Em religião a gente vê muita... Massacres aí no mundo todo, né? É, no mundo todo, por causa de religião. E o outro que eu falei, religião e política. Hein? Política. Política, que a gente também vê todo mundo se matando pelo poder aí, a torteia direita. E se matando pelo político, tá ligado? Pelo político, exatamente. Então isso é muito... Para quem vive num mundo como nós, artistas, vivemos, que é um pouco utópico, muito fantasioso, a gente quer ver todo mundo... Eu quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar, eu quero isso das pessoas. Você fica muito triste quando os assuntos se distorcem dessa maneira. Sim, com certeza. Sobre Sandra Rosa Madalena, você deve ter respondido isso um milhão de vezes. Mata escreveu para a namoradinha, cara. Eu já escutei uma história que eram três namorados, três pessoas diferentes. Sandra, a Rosa e a Madalena. E aí teve uma moça que falou, não, eu que sou a Sandra. Aqui, namorei uma gal em tal época, não sei o quê, eu sou a Sandra do Sandra Rosa Madalena. Teve um comercial que eu fiz de uma cerveja, que não vamos ficar fazendo propaganda aqui agora, já passou o tempo do meu contrato, né? Mas aonde aparecem três ciganas num bar sentados comigo, e aí o garçom chega e diz, olha, Sandra, Rosa e Madalena, três ciganas. Aí ele fala, eu pensei que era uma só. E aí fica olhando com cara de otário e tal, e vai embora levando a cerveja e tal. Até isso fizeram, foi recente, tem dois, três anos, não sei. Mas, na verdade, o que foi Sandra Rosa Madalena? Meu empresário e produtor dos meus discos, Roberto Livi, já falecido, era um argentino. Ele viu que as minhas características eram muito ciganas, a minha maneira de me vestir, de me expressar. E até o meu pensamento, muito livre, de uma certa forma, ele disse, pois é, o povo cigano, vamos vasculhar a sua vida. Aí descobriu uma tataravó minha, ou tetravó, sei lá o quê, que era húngara e era cigana. Mas foi a única pessoa da minha vida que eu ouvi falar alguma coisa sobre ser cigano ou não. E aí ele pegou, disse, vou fazer uma música. E ele fez a Sandra Rosa Madalena com essa ideia de pegar três nomes muito populares, no Brasil principalmente, e transformar numa cigana. E ela acabou tomando vida, por vários motivos. Eu já encontrei, pessoalmente, seis mulheres chamadas Sandra Rosa Madalena por causa da música. Então elas já existem, com carteira de identidade, mostrando para provar. Agora já existem. Já existem, né, Sandra Rosa Madalena. Mas não tinha nada a ver com namorada, ou três namoradinhas que eu tive, é lógico que eu tive várias. Várias Sandras, várias Rosas e várias Madalenas. Tá certo. Então, entendi. Então a música veio para complementar a tua persona. Isso, isso, isso. Exatamente. Interessante. E o Liv ficou, quer dizer, muito feliz porque o resultado até hoje, né, o meu carro-chefe é impressionante. Eu até brinco muito quando eu faço muitos shows para a alta sociedade de São Paulo, vamos colocar entre aspas, porque eu não gosto desses adjetivos, mas pessoas que dizem, olha, ele vai entrar para cantar, mas não precisa botar nenhum segurança em volta do palco, nem nada, porque aqui é a elite e as mulheres, vocês estão vendo, elas estão sentadas. Quer dizer, quando chega na hora da Sandra Rosa Madalena, elas levantam, botam a saia aqui do lado, botam uma rosa no cabelo, que começa a querer subir no palco. E aí eu digo, olha aí, tá vendo? Isso aí tá se transformando quase num ponto de macumba. Isso não é mais uma música qualquer, porque todo mundo se possuiu nesse momento. Isso aí. Isso aí.